No mundo dos videogames muitas pessoas podem dizer que temos a PC Master Race, a raça superior de PCs Que a gente tem os melhores gráficos, as modificações, games baratos, a gente não paga por assinatura E que jogar no PC é mil maravilhas e a melhor experiência possível Mas olha, mesmo com todos os benefícios do PC, a gente também tá passando por uns maus bocados E isso tá chegando por meio de quem? De quem? Da Microsoft, olha só que bizarro Sim, a responsável pelo Xbox tá causando problemas e com ninguém menos do que GTA 4 A gente já trouxe um vídeo na Central recentemente falando desse problema, né, bizarro, ninguém tava entendendo o que é acontecendo E agora galera, é oficial, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu acho que vamos explicar a verdade do porquê que GTA 4 foi deletado da Steam E porquê que ninguém mais consegue comprar o GTA 4 E de novo, é culpa da Microsoft, é complicado, velho Cara, a gente, quando a gente fez esse vídeo essa semana, eu fiz pra vocês falando sobre algumas especulações Do porquê que o GTA 4 tinha sido deletado da Steam basicamente, né Porque você não pode mais comprar o jogo Você ainda consegue comprar nos consoles, mas você no PC não consegue mais comprar o GTA 4 E aí muito se especulava sobre questão de direitos autorais de músicas, né, essas coisas Mas não, é por causa de um serviço da Microsoft que tá... Não é dando problema hoje, sempre deu problema e a galera odeia esse serviço E agora ele tá fazendo com que o GTA não possa mais ser vendido aí no PC Você vai entender o porquê que aconteceu tudo isso Você vai entender o porquê que a gente tem um problema com esse serviço da Microsoft Mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, o outro às sete da noite E um clica no sininho pra não perder Nada, né? E galera, como o White falou, né, recentemente ele fez um vídeo aqui na Central Falando que o GTA 4 tinha sido deletado da Steam Sumiu, não dava mais pra comprar GTA 4 O que que aconteceu com o GTA 4? A gente ficou a esmo E como você falou, tava todo mundo pensando que era direitos autorais Sim Porque jogos antigos da Rockstar sempre tiveram problemas com direitos autorais O próprio GTA 4, né? Sim Faz dois anos atrás que eles tiveram que renovar o contrato de músicas Sim Olha só, ano passado o GTA 4 sofreu uma atualização que ele perdeu mais de 50 músicas, cara 50 músicas foram perdidas só por causa de direitos autorais Então assim, a gente já tem essa questão de games que estão passando de 10 anos Começando a enfrentar problemas com contratos e outras coisas E foi o caso aqui de GTA 4 A gente pensava que o GTA 4 tinha sumido da Steam Por causa, sei lá, algum direito autoral de imagem, música Estranho porque não saiu dos consoles, né? E aí a gente meio que tava descartando já essa opção também Porque senão ia ter que sair de todas as plataformas, não só do PC, né? Exato Ficou uma situação muito estranha E agora a gente já tem um motivo oficial Em uma nota propriamente dada pela Rockstar É dito que GTA 4 foi criado originalmente em PC Para a plataforma Games for Windows Live Como a Microsoft não está mais oferecendo suporte ao Games for Windows Live Não é mais possível gerar as chaves, as keys adicionais necessárias para continuar vendendo a versão atual do jogo Nós da Rockstar estamos analisando outras opções para distribuir o GTA 4 para PC E compartilharemos mais informações assim que possível Para você que não entende isso, para você que não é um jogador de PC há muito tempo e que não passou por esses perrengues No PC a gente tem esse serviço, abre aspas, chamado Games for Windows Live Ele era um serviço da Microsoft que é literalmente o Xbox Live no PC A Microsoft queria trazer a live para o PC Tanto é que, olha só, eles estavam cobrando para os jogadores utilizar o online no PC Que isso nem existe hoje em dia, né? Você não paga para jogar o online de nenhum game no PC, né? Faz o menor sentido, tá ligado? Imagina você comprar, sei lá, qualquer jogo online E aí a Steam falar, não, você vai ter que pagar aqui a, sei lá, Steam Live Que você vai jogar online na Steam Não faz sentido, cara Jogador de PC tem a internet e joga com o servidor grátis, tá ligado? Basicamente Os consoles a gente até entende que já é uma política que acontece há muito tempo, né? Se bem que no Playstation ainda você consegue jogar os jogos free to play sem a PSN Mas na maioria dos casos você tem que pagar o serviço deles online, né? Mas no PC não faz o menor sentido, o jogador de PC não vai pagar para jogar online Não, não faz o menor sentido e não durou, né? Acho que um ano depois eles já pararam com isso Mas para vocês verem, eles queriam trazer tudo da Xbox Live para o PC Até a cobrança de assinatura Não deu certo, o serviço não funcionava bem Era um serviço que funcionava como se fosse uma Steam mesmo Você comprava os jogos ali Tem até aquela tabzinha, sabe quando você aperta os botões do teclado e aparece? Shift Tab Isso, aparece um menu da Steam em cima mostrando as horas Amigos Tinha a mesma coisa no Games for Windows Live Isso, a hub do Games for Windows Live Então assim, era um sistema que era para ser como se fosse uma Steam de fato Só que assim, era um serviço muito ruim o Games for Windows Live A gente já vai falar da lista imensa de problemas que tinha Mas em suma, era um serviço porco, era um serviço mal feito E era um serviço de DRM Para você que não sabe, DRM é um serviço anti-hack, anti-trapaça Que obriga você a estar online o tempo todo para poder jogar o jogo Você pode estar jogando um jogo single player, cara Sei lá, estou jogando Assassin's Creed 2 Se você está jogando Assassin's Creed 2 e está jogando, sei lá, na Games for Windows Live Você tinha que estar o tempo todo online Porque é um serviço dele para virar e falar Ó, esse cara aqui não está pirateando o jogo E isso tinha muitas repercussões Era pesado, era ruim, era lento, tinha que ficar autenticando E assim por diante, cara É, que nem jogos atualmente, né A gente tem a DRM, né, que é o The Novo, né E o The Novo está em todos, praticamente todos os jogos grandes aí Para não rolar o crack tão rápido, né E esse The Novo, principalmente, acho que no último Assassin's Creed, no Odyssey Ele pesou muito o jogo, velho A galera estava tipo, mano, Ubisoft, tira logo isso já Passou o lançamento, os caras já craquearam o jogo Agora retira do jogo esse The Novo Porque, mano, pesa muito no PC Então é algo que as empresas utilizam para a segurança Mas também afeta os jogadores, né E nesse caso de algumas DRMs mais antigas Como, por exemplo, a gente teve o caso aí da Disney Que não renovou a DRM dela daquele jogo Qual que era o nome do jogo? O Trum O Trum E aí, tipo, ninguém consegue mais abrir o jogo agora Então, tipo, a gente fica aí com as mãos atadas Sem poder jogar games que você pagou, né E isso é um problema gigantesco Porque a gente até debate em alguns vídeos que a gente fez sobre pirataria, né Que a pirataria estaria salvando o mundo dos games Que a gente falou que Imagina jogos atualmente que são always on Tipo um The Division da vida Se a Ubisoft decide fechar o servidor O que você faz? Chora Errou Você não joga mais, né É a mesma coisa com a Games for Windows Live Exato Porque o que acontece Você pode virar e falar Ai, Lion, mas então é tipo uma Steam É só você não comprar na Steam Compre o seu jogo em outra plataforma Compra na Origin Compra na YouPlay Não Só que... Não, galera Isso daqui não é só uma loja Ele era um serviço O jogo estava rodando na Games for Windows Live Ele estava rodando efetivamente nos servidores deles Ou seja Eu comprei, sei lá Bulletstorm Se eu comprei Bulletstorm na Steam Eu posso abrir o jogo pela Steam Mas quando eu abro o jogo A primeira coisa que me aparece É a abinha É o hubzinho do Games for Windows Live Porque eu tinha que logar numa conta Eu tinha que confirmar que era eu Eu tinha que usar uma key E só aí eu podia jogar o jogo Que eu comprei na Steam É como se fosse o jogo da Ubisoft Hoje você abre o seu jogo da Ubisoft Que você comprou na Steam Só que você tem que abrir ainda o Play Porque senão você não joga É a mesma coisa É um perfeito exemplo, White É exatamente isso Esses serviços são continuados pela Rockstar e pela Uplay A Uplay atualiza A Ubisoft atualiza o Play E a Rockstar atualiza o Social Club Agora o Xbox Games for Windows Live Não rola isso A Microsoft abandonou esse serviço Desde 2013 eles estão abandonando o serviço E o que está acontecendo é que agora Como o serviço está totalmente abandonado A Microsoft está cagando para isso Ocorreu a situação atual que A Rockstar não consegue vender GTA 4 na Steam Porque quando eles vão vender O GTA 4 Eles tem que pegar uma chave Lá do Do Games for Windows Live E mandar para o jogador E a Games for Windows Live Não está mais liberando as chaves Então chegou numa situação que Quem tem O GTA 4 para PC Ainda consegue rodar o jogo Mas quem quer comprar Não consegue Porque a porra da plataforma original Que é a Games for Windows Live Não libera Então olha que situação bizarra Que a gente está White Eu não consigo comprar E fiquem felizes que vocês conseguem Rodar o jogo que vocês compraram ainda Porque tem games aí que você compra E tem jogo que só roda Nos Windows passados Tipo no Windows Vista No Windows 7 Exato Tipo o próprio GTA 4 A gente estava vendo aqui um artigo Que o cara tentou rodar O GTA 4 no Windows 10 E quando ele abre Aparece um erro Aparece Erro de compatibilidade Este aplicativo Não funciona corretamente Na sua versão do Windows Ou seja O Games for Windows Que é a plataforma de jogos Do Windows Não funciona no Windows No Windows 10 Você tem que usar Um Windows antigo Para poder rodar o serviço É porque eles não atualizam mais Esse é o problema Ridículo É o mesmo Semanas atrás Eu queria jogar GTA 4 E estava passando por esse problema Se eu quiser jogar GTA 4 Eu tinha que craquear O GTA 4 Ou seja De novo a questão da pirataria Eu tinha que baixar Um programa Que tira a segurança Na Microsoft Para poder jogar Por que? Porque a Microsoft Não está mantendo A segurança deles Então assim Era melhor se eles Deixassem morrer de fato Do que deixar ali parado Utilizando ainda né Tipo Se for para descontinuar Se for para não atualizar mais Então tira de tudo E pronto Já tira essa DRM chata E todo mundo consegue Aí as empresas Correm atrás De devolver os jogos né Por exemplo A Rockstar agora Vai ter que arrumar Um outro meio De comercializar o jogo né Gerar keys É basicamente isso Sim eles disseram né Na nota oficial Que eles estão procurando né Por opções E vão compartilhar informações Assim que puderem Ou seja A gente vai estar esperando Que nos próximas semanas Ou meses A Rockstar vai voltar Com o GTA 4 Eles vão dar um jeito De dar a volta né Por meio desse Games for Windows Live Eles vão conseguir tirar Eu espero Do Games for Windows Live Mas por enquanto Não dá para comprar E se você quiser jogar Você vai ter problema Você vai passar por perrengue Então assim Era uma plataforma Um serviço da Microsoft Que já começou ruim Estavam querendo cobrar assinatura Era problema de DRM A Microsoft não atualizava Eles prometeram Um bilhão de coisas Não lançaram essas coisas E agora Hoje em dia Depois de anos Que a plataforma Que a plataforma Está abandonada A gente ainda só Com isso Entendeu Então é um serviço horrível É Os jogos Da Microsoft No PC Hoje em dia Hoje em dia Eu acho que funcionam bem A nova hub deles Está perfeita Está muito bom Concordo Eu por exemplo Hoje Todo dia basicamente Estou jogando Forza Horizon 4 Estou jogando Sea of Thieves Aqui no PC E cara Está rodando perfeitamente O aplicativo do Xbox Para PC Está rodando Liso Bonito Baixa rápido Funciona sem problemas É rápido De eu entrar num grupo Cara Não tem Não tem problema Hoje em dia Mas esse serviço Anterior Esse serviço antigo Essa plataforma antiga Games for Windows Live Que é onde está O GTA Que é onde está Outros jogos antigos Tipo Bulletstorm Cara É um inferno na terra Então assim Microsoft Parabéns A plataforma de vocês Atual de Xbox Para PC Está boa Está legal mesmo Mas vocês tem que Pelo menos fazer O mínimo possível Para fazer funcionar Os games antigos Da Games for Windows Live Ou tira de uma vez Ou mata isso de uma vez Mas assim não dá White Não dá Os caras não conseguem Jogar nada Porra Perdendo GTA 4 Velho Perdendo GTA 4 Agora Agora você tem que Crackear um jogo Que você Comprou E a Rockstar Não adianta Ela chegar para a Microsoft E falar A gente precisa Que o jogo rode A Microsoft Vai falar Não Se vira Arruma outro jeito A gente não vai fazer nada É basicamente isso Então é uma situação triste Eu realmente espero Que a Rockstar Consiga dar a volta Por cima Eu realmente espero Que a Microsoft Abra o olho E faça o mínimo Por onde Começa Lançar atualização Entra em contato Com os desenvolvedores Para virar e falar Vamos tirar O Games for Windows Live De todos os jogos Para vocês rodarem Livre De graça Sem problema Tá ligado Mas tem que acontecer Alguma coisa Perder GTA 4 Cara É um problemaço Entendeu E é o que você falou É ridículo Eu ter que craquear Um jogo que eu comprei Legalmente na Steam Isso não existe Não existe E é a única solução Se eu quero jogar Hoje em dia Então é problemático É complicado E vamos esperar Por novidades Vamos esperar Pela volta de GTA 4 Na Steam Para a galera Poder jogar esse clássico Do mundo dos games Que com certeza Merece ser experienciado Pelo jogador de PC Mas que infelizmente Não está rolando hoje Por causa de problema Picunha da Microsoft Vamos esperar Que a situação Se resolva logo De qualquer maneira Agora que vocês Estão sentidos Da verdade Do porquê Que GTA 4 Foi deletado Diga pra gente Você também já passou Perrengues Com a Games for Windows Live Você já teve Outros problemas Semelhantes com outros jogos O que você acha Desse serviço Que está sendo descontinuado Pela Microsoft E que está gerando Problema em outros jogos Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Para não perder nada Aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu